Então galera, fazer esse vídeo aqui rapidinho, na verdade esse vídeo é só um complemento para o outro vídeo que eu fiz que se chama que caixas posso ligar no meu som. Eu acho que ficou faltando essa informação aqui, então esse vídeo é só um complemento. Vamos lá, eu tenho um aparelho de som com duas saídas de som e ele já está conectado nas suas duas caixas de som originais. Eu tenho uma terceira caixa de som e eu quero ligar ela junto aqui com uma das saídas. Eu posso fazer isso? Essa aqui é a famosa ligação paralela, eu vou tirar o fio aqui. Os dois positivos ligados juntos, os dois negativos ligados juntos e isso ligado aqui nas saídas do aparelho. Pode fazer isso gente? A resposta é simples, não pode. Por quê? Quando você liga duas caixas de som em paralelo, a impedância nominal dessas caixas vai cair. A resultante vai ser sempre menor. A fórmula é essa aqui, é a mesma fórmula para calcular resistência, porque a impedância do alto-falante coincide com a resistência da sua bobina. Mas deixando bem claro aqui, a título de curiosidade, é que impedância e resistência são grandezas diferentes. Mas no caso de associação de alto-falantes, a gente pode usar essa fórmula aí da resistência mesmo. Como são duas caixas aqui de 6 ohms, eu estou usando a original do aparelho, que é 6. E testando uma outra caixa também de 6 ohms, eu vou ter 6 vezes 6, 36, dividido por 6 mais 6. Resultante, 3 ohms. Sempre que forem duas caixas com impedâncias iguais, nem precisa fazer a fórmula, né, gente? A impedância sempre vai ser a metade. Então, no caso, impedância de 3 ohms. Agora, quando as resistências são diferentes, no caso aqui, se fosse uma caixa de 6 ohms e uma de 8 ohms, colocando nessa fórmula aqui, a gente ia ter 3,42 ohms. Observem também que, mesmo sem fazer nenhum cálculo, sem usar essa fórmula aqui, a impedância resultante da associação de alto-falantes sempre vai ser menor do que a menor impedância que você está utilizando. No caso aqui, a caixa de menor impedância é a de 6 ohms. E olha o resultado, 3,42. O resultado sempre vai ser menor do que a menor impedância da associação. E, conforme eu expliquei no outro vídeo, a impedância das caixas de som nunca pode ser menor do que a impedância da saída do aparelho. Isso aqui, a curto, médio ou longo prazo, vai causar problema nas saídas do aparelho. Elas vão estar trabalhando numa especificação para a qual elas não foram projetadas, ok? Agora, antes que me perguntem, e se ao invés de ligar em paralelo, eu fizer isso aqui, fizer uma ligação em série das duas caixas acústicas? Esse do meio aqui, a gente vai isolar. Esse aqui é o positivo de uma das caixas, vai no positivo da saída do aparelho. O negativo dessa caixa vai no positivo da outra caixa, isola esse aqui. E eu tenho agora o negativo da outra caixa. Eu vou pegar isso aqui e ligar ali na saída do aparelho. Isso aqui pode? Bom, gente, nesse caso aqui, a impedância resultante vai ser a soma da impedância das duas caixas. No caso, são duas caixas de 6 ohms, eu vou ter uma resultante de 12 ohms. Isso não vai comprometer de forma alguma a saída do aparelho. Mas o que vai acontecer, vamos imaginar que isso aqui são duas caixas idênticas. O que vai acontecer é que o aparelho vai fornecer uma potência menor do que ele é capaz. Vamos supor que esse aparelho aqui era capaz de fornecer 60 watts por canal. Ele vai passar a fornecer 30 e poucos watts apenas. E esses 32 vão se dividir, mais ou menos a metade, mais ou menos 15 watts aqui, para cada uma das caixas. Então você vai ter um som mais baixo. É o tipo de associação que só justifica quando você quer simplesmente distribuir o som. E não tem muita importância aí a potência, nem a qualidade. Então, essa associação aqui é possível. Ela, volta a dizer, não compromete a saída de som do aparelho. Agora, se for em caixas diferentes, com características diferentes, Bom, gente, aí, da mesma forma, não vai comprometer a saída do aparelho, porque a resultante dessa associação aqui sempre vai ser uma impedância maior. Mas os resultados são imprevisíveis nesse caso. Uma das caixas pode ficar melhor, a outra pior. O som pode ficar ruim nas duas. Mas é uma experiência aí que pode ser feita, respeitando, é claro, os limites de potência também que essas caixas aqui podem suportar. Assistam o outro vídeo lá, que eu explico melhor essa questão aí de potência e de impedância. Bom, gente, era só isso. Grande abraço. Fiquem todos com Deus.